Ei pessoal, meu nome é Luiz Henrique Franco e esse é mais um Caderno de Dayos Finalmente saiu Invasorzinho e o Florpus Bom, eu estava mega ansioso pra esse filme porque eu sempre amei a série original Tipo, sério, Invasorzinho é um dos melhores desenhos já feitos E tipo, o desenho era muito legal, por vários motivos Primeiro, o desenho era muito, muito engraçado Eu me lembro de rir bastante quando era criança e alguns anos atrás eu reassisti todas as temporadas E cara, que série legal As piadas naquele desenho são tão geniais e bem escritas Tipo, é impossível ver um episódio sem dar uma boa risada, sabe? Outro motivo pelo qual eu gosto muito dessa série é que a animação tem um clima bem dark, sombrio Os cenários são sempre bem sujos, os personagens são intencionalmente feios E as cores são bem mortas, sabe? Bem puxada por marrom, sei lá E tipo, algumas piadas também são bem pesadas E tem alguns momentos que pode ser um pouco assustador pra algumas crianças Um bom exemplo disso é o episódio Colhita Sombria Que com certeza é o episódio mais controverso da série Nesse episódio ele rouba órgãos das crianças pra se tornar uma criança normal Embora um pouco assustador, o episódio ainda é muito engraçado e muito bem animado Bom, e é claro, poxa, eu tenho que falar da dublagem Porque é algo simplesmente sensacional Eu acho o áudio em português até melhor que o áudio original, sabe? E é muito bom mesmo Mas o que ele está fazendo aqui? Ele é o alienígena Eu vim acabar com sua conversa de alienígena Quando vão acabar as mentiras Bom, sim, acho que a primeira pergunta é Você é alienígena? Mentira! Mentira do maldito garoto! Quer dizer, não Boas piadas, boa animação e uma boa dublagem Esses são alguns dos elementos que faziam essa série ser sensacional A série infelizmente foi cancelada em 2006 Isso porque a série não estava tendo uma audiência tão boa assim E como o orçamento era muito alto A série infelizmente foi cancelada Mas quando todo mundo menos esperava Quando todo mundo tinha perdido as esperanças Uma notícia deixou vários corações emocionados Ei! Vai sair um filme do Invasorzinho! Exatamente, saiu finalmente esse filme E é claro, eu vou compartilhar minha maravilhosa opinião Ninguém se importa com a sua opinião Calma! O filme tem uma animação ótima A qualidade é sensacional Eu realmente fiquei impressionado com Sei lá, o quanto que eles capricharam na animação, sabe? Tem algumas cenas que pareceu até luta de Dragon Ball Z O filme também está muito engraçado E os personagens ainda estão bem fiéis ao original O Zinho ainda é bem gênio e narcisista O Jib e a Gass também estão com as mesmas motivações E o Gear... Ah, ele... Ele continuou sendo o Gear O filme é incrível Eu realmente recomendo muito que vocês vão assistir Bom, embora eu tenha gostado muito do filme Ainda assim tem algumas coisas que me incomodaram um pouquinho Bom, como eu disse, a animação em si é muito bem feita Porém, os personagens têm um redesign que me incomodou um pouquinho Os personagens agora estão bem mais arredondados e mais coloridos E o novo visual dos personagens não é algo que me incomodou tanto Mas as novas cores é algo que eu realmente achei bem diferente Porque a série antiga tinha umas cores bem apagadas e obscuras Um tom meio marrom, sabe? Pra deixar um clima bem sujo e sombrio Porém, no filme novo é tudo tão colorido e feliz Isso tira um pouco daquele clima sombrio do desenho original E não é só isso, mas o filme em si tem um apelo bem mais infantil Não tem nenhuma cena nojenta ou piada de humor negro como no original O filme inteiro é mais family friendly O que não deixou o filme ruim Mas se você assistir a série e o filme em seguida Você vai notar uma diferença nesse tom Outra coisa ruim do filme tem a ver com a dublagem Em particular, a voz do Gear Ou Gear, Gear, Gear O dublador continua o mesmo Wendell Bezerra, que também dublou Bob Esponja e Goku Ele dublou o Gear na série original Porém, a voz que ele fez pra esse filme tem um timbre tão diferente Sim, senhor, chá comigo Adoro esse programa Eu não sei Mestre, pra onde foi? Cadê você? Eu, eu, eu quero fazer uma Você precisa pedir um milhão de pizzas Então eu vou rolar nessas pizzas E essa é a bela história de como eu viro uma pizza gigante Isso acabou estragando um pouco a personalidade do Gear O Wagner Fagunes, por outro lado Ele tentou ser bem fiel à voz que ele faz na série A interpretação dele ficou muito boa O mesmo pro Rodrigo André... André... O mesmo pro Rodrigo Andreato O mesmo pro Rodrigo Andreato Ele fez um excelente trabalho dublando o Gear E outros personagens tiveram a voz substituída Mas mesmo assim a maioria conseguiram ser bem fiel às vozes clássicas Mas a nova voz do Gear simplesmente... Mas a nova voz do Gear simplesmente não funcionou O Wendell explicou o motivo da mudança num vídeo que ele pôs no canal dele Mas... É... Eu não me importo A voz da antiga era bem melhor e mais engraçada A nova voz ficou... Não ficou tão legal Bom, a última coisa que eu quero falar sobre o filme Não é bem um problema do filme E sim tem a ver com minha expectativa Bom, a história do filme é bem interessante Ela te prende bastante o tempo inteiro O problema é que no final do filme, tudo foi meio que em vão Sabe? Em nenhum momento nada importante realmente acontece O filme inteiro parece um episódio da série, só que estendido O que não é ruim é que a gente não viu o personagem há tanto tempo E talvez a gente nunca mais vai ver de novo Então eu realmente tava esperando uma história um pouco mais profunda Talvez realmente ter um final definitivo pros personagens Mas não sabemos o que futuro nos reserva, né? Bom, talvez a Netflix compre mais uma temporada, né? Seria demais E daí a gente poderia ver finalmente um final pra essa história Pra esses personagens Seria... Cara, seria demais Por favor, Netflix, compre Compre, compre vazorzinho, por favor Bom, mas de qualquer forma o filme ainda é muito divertido As piadas são incríveis É... A animação é super bem feita E tipo assim Você não precisa assistir a série antiga pra entender o filme Mas eu realmente recomendo você assistir a série primeiro Vale a pena Eu acho que você vai apreciar o filme muito mais se você assistir a série... Ah... Ah... Mas o que que foi isso? Sou eu! Zim! Zim? Caramba, eu tava falando de você agora Eu sei disso, seu terráqueo nojento É por isso que eu vim aqui pra acabar com suas mentiras sobre meu filme Mentira? Tipo... Quer dizer, eu falei muito mais coisa boa do que ruim sobre seu filme Mentira! Mentira! Seu maldito garoto terráqueo! Que? Destrua esse maldito garoto agora! Zim, mestre! Ah... E... Isso era pra... Pra acontecer? Talvez Quer... Quer ir comer alguma coisa? Tá bom Bom, e esse foi mais um caderno de ideias Obrigado a você que ficou até agora assistindo E dê seu like se você gostou Se você não gostou, dê deslike E por favor, se inscreva no canal se você quer ver mais vídeos desse estilo Se inscreva, eu gosto de tacos É... Eu acho que é isso Tchau Tchau E aí Obrigado.